Gente, chega mais que o Tudo de Bom está no ar, hoje com música boa, música que eu amo, viu? Amo dançar esse estilo e é na voz dele, Alex Paranhos. Tudo jóia? Bem-vindo! Obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa, esse programa é maravilhoso, essa audiência é maravilhosa aqui. É um prazer estar aqui com você. A presente é a turma toda. Estou aqui com o meu violonista aqui, Oziel Santana, Ney Andrade no acordeon. Ney Jair Paceiro nosso, não é Ney? Ah, Ney é. Já do carteirinha aqui. Já do carteirinha, vim me mexer aqui. Trazer duas fotos, CPF, nem dado para fazer a carteirinha. Já, é verdade. Vamos fazer aquele sertanejo? Vamos fazer aquele sertanejo bem... O carnaval está aí, você viu, né? Chamos no clima. Está lindo o cenário, parabéns. Muito, muito bom. Vai curtir o carnaval? Carnaval vou dar uma descansada. Vai descansar. Depois do carnaval a gente vai voltar com força total. Ainda tem agenda essa semana, mas depois do carnaval a gente vai voltar com... Quero saber de tudo, né? Projeto novo, carreira solo. Isso, justamente. Segura aí, faz o suspense. A gente vai conversar. Olha só, e quem está em casa pode nos acompanhar também pela nossa live, tá joia? Acessa aí o Facebook da TV Ponta Verde para ficar por dentro, né? Aqui do nosso bate-papo para poder interagir com a gente também. Além de música boa, gente, vamos conhecer. Uma linda história desse menino que está aqui do meu lado, certo? Atleta de Muay Thai, que está buscando patrocínio, está buscando ajuda e eu adoro falar isso no Tudo de Bom, porque quem vem aqui sempre sai com boas notícias e eu sei que você também vai sair. O nome dele é Pedro Henrique, né? Atleta de Muay Thai, Pedro e aí. Você, para realizar seu sonho, teve uma ideia de empreendedor, viu, gente? Vender jujuba. Isso. Como é que está sendo essa experiência, meu amor? Está sendo uma experiência muito boa, é uma experiência de vida muito maravilhosa. Porque você está precisando de patrocínio, não é isso? Isso. O torneio já tem data certa? Não, vai ser entre o começo e o meio de abril. E aí, como é que está a sua rotina? De treino, de empreendedor, aí de vendedor? Está dando para conciliar? Está sim, está um pouco cansativo, mas está tudo dando certo. A gente consegue agitar as coisas. Muito bem, quem quiser ajudar hoje, vai saber como daqui a pouquinho, viu? E é o seguinte, gente, já ouviram falar em florais? Eu já ouvi falar e era muito curiosa para falar e tratar desse assunto aqui com vocês. O que é? São tratamentos alternativos, certo? Ou complementares contra desequilíbrio emocional, né? Às vezes a gente está tão, né, eletrizado, está alterado, né? As emoções e até de doenças também, né? Pode ser utilizado por aí pessoas de todas as idades. E quem vai conversar com a gente é a Cristiana Mouzinho. Acertei aí o nome dela, né? Mouzinho. Ela é terapeuta floral e também acupunturista. 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 E não todos isso, né? Fala aí, Alex, esse trava-língua, vá. Dá, gente. Acupunturista. Acertou. Falma, sai. Falma. E aí, vem essa, é milenar o floral? Ou é uma técnica que pode se aprimorar, que pode ser conciliada com outros tratamentos também? Conta pra mim. Então, Monique, bom dia a todos, né? A terapia floral é uma terapia vibracional. É uma terapia que vem desde 1930, pelo Dr. Bach, que descobriu, né? E o intuito dessa terapia é trabalhar com o processo emocional, porque ele descobriu que cada pessoa reagia de uma forma a determinados tratamentos iguais. Então, ele percebeu que tratando da emoção, ele conseguiria tratar todo o resto. E vamos mostrar daqui a pouco. Você trouxe alguns pra gente, não foi? Trouxe, trouxe, sim. Muito bem. Obrigada pela presença. Obrigada a você. E é o seguinte, gente, ontem, quem está falando carnaval já, né? A gente está no clima. Ontem foi lançada pelo prefeito Rui Palmeira a programação de carnaval de Maceió. E a festa vai acontecer em oito polos espalhados pela capital. Vamos ver? O mercado público do Jaraguá estava lotado, colorido e animado na manhã desta terça-feira no lançamento oficial da programação de carnaval de Maceió. E foi nesse clima que o prefeito Rui Palmeira garantiu um carnaval descentralizado, ocorrendo em oito polos. Ponta Grossa, Bebedouro, Fernão Velho, Benedito Bentes, Ipioca, Jacintinho, Pontal da Barra e, claro, a orla das principais praias da capital serão os palcos da folia. Polos bem espalhados pela cidade para dar a opção de todo o maceioense poder curtir perto de casa. A diversidade das atrações, segundo o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, são a garantia do fomento à cultura. A cidade está coberta da maior tradição do país, que é o carnaval. A gente não pode ficar fora disso diante do nosso povo, que ama a festa principal do brasileiro. Para garantir a qualidade do carnaval de Maceió, a prefeitura está investindo 470 mil reais somente em estrutura, tanto das prévias como dos polos carnavalescos, com palco, iluminação e banheiros químicos. Os mais de 50 blocos terão ajudas de custo, que variam de 5 mil a 50 mil reais, dependendo do número de componentes. Dois coletivos culturais terão repasses de 20 mil reais para desfiles específicos. 90 mil reais foram destinados à organização do desfile das escolas de samba. A festa carnavalesca tem início nesta sexta-feira com as prévias. As prévias estão consolidadas, é um orgulho da cidade, você vê a maravilha de agregação do nosso povo, tanto na sexta-feira em Jaraguá, quanto no sábado, nos grandes blocos, do Pinto. O prefeito garantiu, Maceió será um grande convite para quem vai escolher cair na folia ou simplesmente descansar. Cultura, economia e turismo ganham. As pessoas que vêm para curtir nossas praias vão curtir bastante, mas vão também ter a sua disposição um polo na praia com escola de samba, com frevo, com afoxé. Muito bem, bastante opções para curtir o carnaval, né? Tem prévia chegando, mas também vai ter aí carnaval para a gente em Maceió. Vamos de bate-papo com ele? Alex Paranhos, né? Está com a turma dele, está cheio de novidades, está em carreira solo, né? Foram mais de dois anos com a dupla, Alex? É, isso mesmo. Foram dois anos, quase dois anos e meio, tá? Eu tive dupla durante esse período. A dupla chamava-se Alex e Miriel, tá? Que é o meu parceiro que foi embora, que mora fora de Lagoas. A gente não sei como a dupla, a amizade continua. Mas eu decidi seguir, entendeu? Então, nessa fase... Você está aí, Lely? Ah, está lá, ele está em Brasília. Brasília. Você ficou agora com essa nova investida? Isso. Na carreira solo. Estou fazendo essa transição agora. Já estou com... Quero mandar um abraço para o pessoal da minha gravadora. Life Records, que está aí. Life Trailer, que é produção. Life Content, é o grupo Life Trailer. Uau! Que está fazendo o gerenciamento agora da minha carreira solo. Muito bem. E está bem recente, né? Está bem recente, tem um mês. Tem um mês apenas. Já deu para sentir a diferença de trabalhar sozinho e acompanhador? É, às vezes a gente olha para o lado assim e não vê... Mas a gente faz aquele show maravilhoso, o show está do mesmo jeito, está muito bom. Mesmo repertório, praticamente, entendeu? Só um pouco mais para cima, aquela coisa que a gente faz, aquela mescla, né? Não pode ficar limitado, a gente tem que sempre estar se reciclando, né? Botando coisa nova. Muito bem. E as autorais também. Vem o sertanejo, vem a autoral também? Vem, vem, vem. Suas. Já tem, não minhas, mas de compositores. Você compõe também? Algumas coisas, estou tentando. Ah, no caminho? É difícil, né? Todo mundo fala que é bem difícil. É complicado, é. Mas eu estou recebendo músicas de vários compositores do Brasil inteiro que estão mandando para mim. Muito bem. A gente vai aos poucos vamos lá. Faz tudo, gente. Deixa o visual bem. Alex, conta um pouquinho da sua história como músico para a gente, né? Para quem está em casa, às vezes tem pessoas que estão buscando inspirações, te ver na TV assim, e diz, poxa, olha aí, ele está fazendo carreira solo, está se reinventando. Sempre bom, a gente está na vida para isso mesmo. Mas você canta desde quando? Sua formação musical? Monique, para dizer a verdade, a minha primeira fita cassete eu gravei quando eu tinha oito anos de idade. Nossa. Aí assim, nem sempre foi na música, né? Precisa divulgar a idade não, né, gente? Não, 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 precisa não falar a idade não, precisa não, precisa não, precisa não, precisa não. Mas desde os oito anos que ele canta, viu? Mas vamos deixar, né? Para você ter uma ideia, a minha primeira fita eu gravei cantando Trem de Alegria. Olha, então a gente já tem mais ou menos a base, né, amigo? Já temos a base. E a gente então não fala mais. Não, aí a gente vai cantando, aí depois aí parei, fui estudar, tudo, e fui morar fora, entendeu? Aí depois voltei para Maceió, já cantei banda de pagode, já cantei banda de baile, entendeu? Eu tenho uma... Mas se encontrou no sertanejo. É, assim, desde pequeno eu sempre cantei sertanejo também. Sim. Eu cantava João Mineiro e Maciano, Milionários é Rico, Estãozinho e Chororó. Raiz, né? Sertanejo Raiz, entendeu? Aí, assim, de tempo para cá a gente vai aprimorando e pegando essas coisas novas aí, né? E o que é que tem hoje no seu repertório? Porque a gente vê muita coisa, né? Assim, muda muito, vem um forró que você dá uma mudada, coloca na pegada do sertanejo também. Isso, a gente coloca, coloca, coloca o forró na pegada do sertanejo, coloca o forró das antigas. Que o povo pede muito. Gosta muito, no meu tempo o forró das antigas era muito sucesso, né? Há uns anos atrás, né? Aí, assim, a gente quando tá no show o pessoal pede mesmo. Pra reviver. Pra reviver, pra reviver. Se quiser, a gente faz até uma palhinha aqui. O que você separou pra gente hoje, pra gente ouvir? Você quer ouvir um forrózinho antigo? Você que manda. Vamos fazer aquele antigo. Essa aqui, todo show que a gente tá tocando, o pessoal pede e onde a gente toca é sucesso. Até hoje. Vamos curtir. Vamos curtir. Vou fazer assim agora. Uma noite de estrelas, saímos pra passear, de mãos dadas, namorados, a vontade e o desejo sozinhos pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois, construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. E vou lembrar, o nosso amor para sempre, vou lembrar. Para o meu sonho mais bonito te encontrar, você no meu pensamento vai ficar, pro meu sonho de amor não acabar, o sonho de amor. Palma, gente! Bom demais! Alex Paranhos. Nossa, foi o Fernando Baú, né? Essa foi o Fernando Baú. Relembrei aqui muitas coisas, né, Alex? Relembrei, meu Deus do céu. Quando vem essa pegada sertaneja, né? Pensa aí, porque antes deixa eu dar um recadinho. Tem recado pra você aqui na live. Recado. Boa sorte, Alex, nessa nova fase desse Petrônio Costa. Top demais, ó, pessoal. Valeu, obrigado, Petrônio. Alex, ótimo dia pra você. Cleide também mandou um beijão. Quem quiser participar, tá? Da nossa live, gente. Acesse aí o Facebook da TV Ponta Verde. Interaja, mande perguntas, seu beijo. E a gente vai, que só não vai perguntar a idade, né? Do Alex. Não, não. A idade também não conta o nome. Você conta a sua. Pula, pula, pula. De novo, assiste a sua idade. De novo, de novo. Pula, 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 pula. Quem souber da da Simoni. É, pronto. Olha aí, ó. Já entrou o treinamento ali, não é, Cris? É isso. Enfim, ano Passos 29. Obrigada de nada. É o seguinte. A gente vai pro intervalo. Diretor, pode ser? Vamos, bem rapidinho. Você fica aí, vamos com música. Na volta, vamos falar sobre florais. Você sabe o que é isso? Esse tipo de tratamento? A Cristiana vai contar pra gente daqui a pouco. Alex vai agora com aquele sertanejo, Alex. Vamos, vamos pegar. Essa agora é nova, né? É nova? Essa galera também, quando toca no show, fica todo mundo doido. É, tá bom. Foi, mas não é mais. A minha notificação é florida. Por dia foi, mas não é mais. É o número um da minha vida.